Que me és preso para o universo, ansiando por amar E surgirá no mar disperso, o infante viveria imerso Na luz que te irá salvar Teus egos deembovam para o mundo, desnuda-te e reúne-os num só Remete-os ao teu profundo e verás quão nobre e imundo tu és Já teu corpo apenas pó Neófito não há morte, observa-te frio e nu Deus detém-te a sorte, com ele serás mais forte Quem tem-te a vontade és tu O assombro estereceu-te para veres quão nobre és O infante ofereceu-te a nova ordem e esqueceu-te o mundo novo a teus pés Passaste-te para o processo da dor Mostraram-te o caminho sagrado Do sangue agueste-te uma flor, cantaste-te um hino do amor Neófito estás batizado Falta cumprir-se o que Deus escreveu Nas minhas curvas e misteriosas Cujo verso mago eu e descurto inobreu das crenças mais ditosas Neófito tens a missão Consagraram-te no ministério Derrotarás o vilmação, abraçarás o teu irmão Neófito, cria um império